Então assim, olha, era por volta das três e meia da manhã, eu tinha parado lá em Marchal Rondon, Marchal Rondon, né? Seis horas da tarde, aí dormi, jantei, tomei um banho, três e meia da manhã eu levantei e vim e apareci, Campo Novo aqui. Aí vindo pra cá, eu encontrei dois carros, me deparei com dois carros de frente, luz apagada, foral apagado, e uma moto no fundo com luz alta. Quando eu levantei a luz alta do meu caminhão, eu vi os carros. Eu tentei tirar pra direita, mas os carros vieram junto comigo. Aí o que eu fiz? Atravessei a pista, joguei pro outro lado pra não matar. Porque acima de tudo eu sou um profissional, não posso sair matando gente aí na estrada. Por mais que eu tivesse certo, na minha mão certa, é um acidente, a gente não pode causar uma fatalidade num caminhão, a gente arruma. Agora uma vida humana a gente não se conserta, né? Então foi isso que aconteceu. O pessoal da polícia militar falou que tem o tal de colina aqui, onde o pessoal se junta pra usar droga, tomar cerveja. E putaria. Então eu acho que eles estavam indo ou vindo, não sei, né? Mas eles estavam em algum lugar, porque são, eles não estavam. E aí a culpa tá caindo sobre mim. Pelo meu patrão, porque o meu patrão simplesmente me abandonou aí por causa desse acidente. Ele disse por mensagens que eu devia ter segurado o caminhão na minha pista e batido nos caras. E eu acho que eu não sou um açougueiro, eu sou um motorista, né? Fernando, você ficou bastante machucado aí também, né? Teve umas lesões aí. É, e esse braço aqui eu comecei a conseguir movimentar a partir de ontem. Onde um rapaz aqui, que é até gaúcho, ele me deu um remédio pra cavalo. Aí eu passei no braço, foi onde ele desinchou um pouco e tá aliviando a dor. Agora dá pra movimentar, tranquilo. Mas antes não dava. Aí esse rapaz... Eu tive assistência aqui do rapaz do restaurante aqui, Mais Sabor. Eu tive assistência do coruja, do guincho ali, do radar. Eu tive assistência da lavanderia do rapaz ali, do restaurante. Mas do pessoal da minha empresa, não. Você tá me dizendo que o pessoal da empresa tem quase 20 caminhões, né? E você tá mais de 15 anos na estrada, nunca sofreu um acidente e não teve nenhuma assistência aí por parte da empresa? Nada, nada. Nenhum hotel, um médico, um remédio, nada. Não tive assistência nenhuma. Até agora, nenhum tipo de assistência.